Como foi contar pra sua mãe, contar pra sua avó, que você era lésbica? Como foi? Não contei, né? Era um montão, pai. Só sapatão, só uma sapatilha. Era sabido desde a tua... Eu uso cueca desde os seis anos. É mesmo? Eu vi que o meu irmão de criança usava. Por que eu tô usando isso e ele tá usando? Que você é confortável, que você é maravilhoso. E aí a minha família foi entendendo e minha mãe realmente... Sua avó teve alguma conversa com você disso? Não. Não, foi ali, era isso. Era o que você era e acabou. Era o que era. Ai, fulana. Nunca... Teve um momento que a minha mãe até riu, que eu cheguei e que eu achei que eu fosse contar. Ela fez assim. Ai. E assim, onde você morava, você sofreu algum preconceito? Ah, os cotidianos sim, mas assim, foi... O meu lugar, assim, de me defender desse lugar era um deboche. Tipo, na escola fui eu, eu contei pra todo mundo, quando eu fiquei com a primeira menina. Gente, vocês não sabem. Eu fiz duas semanas. Você já chegou, o deboche protege muito a gente. Aí todo mundo sapatão. Falei, inclusive, vou pegar a tua irmã. Gatíssima. Sapatão. Ficava assim. Dorme. Tua mãe veio ontem. Sabe? Não veio. Gostei. Pronto. Acabou. Cara, o deboche é muito bom pra se proteger. Ai, paciência, viu? Muito bom. Mas nunca tive problema, assim, de me expor, falar, brincar. Assim, fui muito expansiva. E muito amiga de todo mundo da escola. Ah, putarias. Muito. Delícia. Então não teve essa coisa de, ah, uma infância difícil pela... Não vi, era difícil. Mas a minha mãe é um... É porque você recebeu tanto amor e colo e aceitação dentro de casa que aquilo te preparou. Me preparou. Ficou pior na adolescência, assim, porque eu ainda sou dessa época que a adolescência não era essa adolescência queer, com siglas, né? Eu fui adolescente GLS. Tinha duas boate ali na Rua dos Inglês, sabe? Sim. Na túnel, que era um ambiente que não... Era mais masculino, então... É, hoje em dia é outra coisa. Tinha um bar da grava, a gente contava na mão. Um lugar que tinha que ir, a padaria pra gente ir de mão dada, a gente tinha que ir lá pra Rua da Consolação. Na padaria de São Judas, eu não podia sentar com a minha namoradinha. De mão dada. Claro que não. Isso mudou, né? É dentro de uma bolha progressista, mas mudou. Mudou. Mudou, né? Mudou. Mudou. Imagina, na nossa época a gente tinha pouquíssimas representantes. Olhava ali, Jorge Lafon, e Roberta Close. E hoje em dia essa coisa fluida é maravilhosa, né? Chuta. Porque as pessoas, os adolescentes já têm essa bissexualidade mais até do que isso. É tudo mais solta. É muito bonito isso. É possível. É possível. E você se curte? Você se acha sexy? Nem fudeu. Jura? Nossa. Não se curte? Não se acha sexy? Não sexy. Jura? Uhum. É sério isso? Eu juro pela Alice. Não para na frente do espelho e fala que belo tipo humano aqui, que eu pegaria fácil. Nossa. Que autoestima que chama isso. Eu queria. Não. Nem depois de sucesso, nem depois de... Nunca. Mulheres gatas loucas por você. Nunca entendi. Nada. Hã? Nunca entendi. Sempre botei na conta de um carisma. Mas carisma é ser sexy, né? Não. Carisma é carisma. Sexo é sexy. Talento. Você é bonita. Tem gente que é sexy e não é carismático. É verdade. É verdade. Tem gente que é carismáticíssima e não é sexy. É verdade. Eu achava que eu era... Então você não está na turma que te acha sexy. Você não faz parte desse... Aquilo que eu falei é verdade. Eu não sou a pessoa erótica. Eu também não tenho essas viagens minhas com a pessoa. Sexualizar. Sei lá. Assim. Quando... Então, quando você tem essa deusa apaixonada por você, você acha que é no carisma? Carisma. Carisma. Tá bom. Mas ela é muito sexy, não é? Não sei. Olha lá. Apaixonadíssima. Ela fala. Muito sexy. Eu acho engraçado. Você é um tempero, velho. Que loucura. E... Já conversou de relação aberta? Com quem? Eu não vou abrir a minha nunca. Eu não consigo. Claro que vocês não vão abrir a relação. Eu não vou. Mas você tem vontade de um dia ou... Eu já tive. Já teve relação aberta. No período da minha última relação, foi aberto. E aí eu saio dessa relação. Você sai traumatizada da minha relação, por favor. Sim. Aí quando eu comecei a namorar com a família, eu falei, vamos aberto. Porque eu não estou nem entendendo onde eu estou. Não sei o que... Deu três dias, fechou. Nunca abriu. Não teve abertura. Não é. Não dá tempo. Eu sou monogâmica também. Não tenho esse lance. Não é porque ela está aqui, não. Ela sabe disso. Não fui a pessoa que traiu pessoas. Mesmo... Saca? Eu não... Eu tenho dificuldade também de... Você gosta ali da rotininha. Eu gosto das pessoas. Eu sou uma dona de casa. Mãe, tranquila ali. É, eu acho que você... Eu não estou... Você não pirou com sucesso, com fama, com... Não. Poder pegar quem você quiser. Não, não. Não pirou com isso. Tenho muito orgulho de não ter criado. Poderia? Nossa, eu com um centésimo do teu sucesso, eu não sei nem onde eu estava. Eu acho que eu estaria te entrevistando pelada abrindo o espacate. Se eu tivesse um centésimo do seu sucesso. Deu vontade? Deu de fazer isso também na vida. Uau!